Música Nós estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho mais da Receptor, a empresa de turismo, um receptivo que está trabalhando já em Ponta Grossa e já levando muita gente aqui de lugares diferentes, distantes, pessoal do Rio de Janeiro, argentinos, grupo de argentinos aqui estiveram visitando a cidade também, enfim, e a nossa própria comunidade também. Muitas pessoas estão tendo ciência dessa empresa recém-lançada aqui em Ponta Grossa e o objetivo da Receptor Turismo Receptivo é promover, através da união de todos os envolvidos com o treino de turismo da nossa cidade e, por que não dizer, também da região de Campo Gerais, promover justamente o desenvolvimento amplo e total do nosso turismo em toda a região. Vamos agora mostrar para vocês o material, para você que ainda não conhece, para você saber o que faz a Receptor. Música Faça turismo nos Campos Gerais. Apoio. Premium Vila Velha Hotel. Sua melhor experiência em hospedagens. Camping e recanto Cachoeira do Rio São Jorge. Restaurante Elite. Um show de gastronomia. E churrascaria Lugano. Em Ponta Grossa, o churrasco mais gostoso. Música Faça turismo nos Campos Gerais. Nossa região é belíssima, com atrações turísticas naturais de tirar o fôlego. História, gastronomia da melhor qualidade e gente hospitaleira. Música E agora você tem uma razão a mais para conhecer os Campos Gerais. Na trilha Ecoturismo e Aventura, Programa Girando o Mundo e EDR Transportes e Turismo estão juntos para prestarem o melhor serviço em turismo receptivo. Música Conhecemos cada palma dos Campos Gerais e estamos à disposição todos os dias da semana para levarmos a bordo de novos e confortáveis veículos você e sua família a viverem uma experiência única nos Campos Gerais. Nossos roteiros foram cuidadosamente elaborados para oferecerem passeios onde o melhor dos Campos Gerais será apresentado por guias experientes. Música Fale com a gente e faça turismo nos Campos Gerais. Teremos o maior prazer em recebê-los muito bem. Música 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 Faça turismo nos Campos Gerais. Apoio. Premium Vila Velha Hotel. Sua melhor experiência em hospedagens. Camping e recanto Cachoeira do Rio São Jorge. Restaurante Elite. Um show de gastronomia. E churrascaria Lugano. Em Ponta Grossa, o churrasco mais gostoso. Música Está aí meus amigos, a receptura está à sua disposição. Não só para levar os turistas que aqui vêm visitar a nossa cidade, a região dos Campos Gerais, como eu disse no início, mas também para levá-lo você, você, sua família, seus amigos aí, para conhecer a nossa belíssima região dos Campos Gerais. Faça contato com a gente aí, vamos juntos curtir a nossa região dos Campos Gerais. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da nossa próxima inspeção para o deserto do Atacama, que estará acontecendo a partir do dia 10 de janeiro de 2019 e a gente já está com o comboio em formação. Eu quero mostrar agora para vocês um material que editamos aqui sobre viagens anteriores aí a esta região, onde apresenta também alguns depoimentos de pessoas que já fizeram essa viagem. Vamos assistir. Música 1 a 10, 11. Amei, nossa, muito lindo, maravilhoso, gostaria de voltar, recomendo. O que você achou das salinas? Muito lindas, muito bonitas. Música Música É um cenário maravilhoso, não tem como explicar, é só vindo para ver a beleza que é. Os morros, as nuvens, as estradas. É uma coisa linda mesmo, coisa linda de você ver. Coisa maravilhosa, já estive daqui outra vez e agora é diferente, cada vez é diferente. Outra vez tinha as cavas e agora está mais para o mar, para o rio de sal. Maravilhoso. Música Música Muita coisa linda aqui, maravilhosa a vista, vale a pena. Vale a pena. Beijo. Beijo. Maravilhosa, uma surpresa assim, muito agradável. Música Música Maravilhosa. E comendo a todos, que um dia venham até aqui, não tem explicação, o quanto é lindo. Música Muito lindo, Vera. Maravilhoso. Fantástico. Não tem como explicar. Muito lindo mesmo. É sal que não acaba mais. É muito bonito, branco, porto público, lindo. Diferente, né? Diferente. Maravilhosa. Música Música Maravilhosa, 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 maravilhosa. Ok, agora uma palavrinha aqui da Denise, né? A esposa do Eduardo. E aí, Denise, o que está aqui? Então, a gente está muito agradável, natureza exuberante e vale a pena percorrer toda essa distância. A natureza muito bela, né? É só estando aqui mesmo para perceber tudo isso. Música 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 É fantástico. Não temos palavras que possam descrever as maravilhas que essa mãe natureza nos mostra. Música Música Convida aí sua família, seus amigos e vamos juntos aí fazer uma viagem maravilhosa em janeiro, período de férias, né? Lá para o deserto do Atacama. E um detalhe, meus amigos, vocês não precisam ter necessariamente uma caminhonete 4x4. Qualquer carro vai na maior tranquilidade. 95% aí de todo o roteiro da viagem para o Atacama é feito em rodovias asfaltadas. E lá no deserto, onde não é possível se fazer asfalto, as estradas não pavimentadas são muito boas, não tem o menor problema. Então, o seu carro de passeio vai realmente na maior tranquilidade. E mais um detalhe que o Júlia do Mundo oferece para você, é uma viagem onde você vai mandar na hospedagem da viagem, né? Nós vamos cobrar apenas o trabalho de guias, né? Durante todo o percurso e você escolhe os hotéis. Então, você vai escolher, por exemplo, onde você quer apenas dormir e no dia seguinte já vamos viajar. Você pode pegar um hotel mais econômico, né? Onde você vai ficar mais tempo, pega um hotel com mais opções para você eventualmente aproveitar. Então, você manda na hospedagem da sua viagem. A gente está flexibilizando para você fazer uma viagem com economia, mas sem abrir mão da qualidade, ok? Ligue para a gente, 42-999-7208-91 e vamos juntos aí curtir o deserto do Atacama em janeiro. Essa viagem, meus amigos, realmente é sensacional. E vamos em janeiro, no dia 10 de janeiro. A gente parte aqui de Ponta Grossa, portanto, dá muito tempo aí de você se preparar e organizar junto com a sua família ou com amigos e curtir essa região maravilhosa aí na Expedição Atacama 2019. É todo o norte da Argentina, o belíssimo norte da Argentina, a travessia da Cordilheira dos Andes. Tanto na ida quanto na volta. A volta já te mostra paisagens completamente diferentes. Então, como se estivesse realmente fazendo duas viagens através da Cordilheira dos Andes. E as atrações, claro, sensacionais lá do deserto do Atacama com imagens maravilhosas. Você vai sentir realmente curtindo uma viagem como essa, né? Para maiores informações, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 42-999-7208-91. Ligue para a gente aí e vamos juntos curtir uma viagem para um dos lugares mais belos da Terra, o deserto do Atacama. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar um pouquinho de uma viagem que fizemos para Minas Gerais. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto